Desce que o pai tá no toque, dentro do carro ela faz o blowjob Mas vem devagar eu puxando seu coque, te levo com o hard rock Dica espanhola ela é muito caliente, desce tequila, aquece sua mente Sei que tu gosta quando eu chamo o baby Fumaça sobe, sua bunda desce, dentro do quarto onde tudo acontece Olho no olho, aumenta o tesão, tapa na cara e tapa no bundão Sei que tu gosta, já molha a calcinha, escutando o vague na favelinha Nem queria, mas ela quer ser minha, olha como tá chique minha vida Ela já se hipnotiza, rola um beck pra nós fumar É fácil assim que ativo a nossa presa Desce que o pai tá no toque, dentro do carro ela faz o blowjob Mas vem devagar eu puxando seu coque, te levo com o hard rock Dica espanhola ela é muito caliente, desce tequila, aquece sua mente Sei que tu gosta quando eu chamo o baby Fiz essas barras no canto da party, fumando, fumando, fumando com a barra Colourinha de rosa no pique da barra, com a calça morena, parece com a Kylie Chama as duas pro AP, de SBC pro mundo, depois call me Te dou sensação de prazer, pulo na house, bando, tô nobody E ela me pede, com ela não se eu gravei essa track Eu tô no pacas, ela me mamando, devagarinho, tudo se repete Ela me pede, com ela não se eu gravei essa track Eu tô no pacas, ela me mamando, bem devagarinho, tudo se repete Desce que o pai tá no toque, dentro do carro ela faz o blowjob Mas vem devagar eu puxando seu coque, te levo com o hard rock Dica espanhola ela é muito caliente, desce tequila, aquece sua mente Entender que tu gosta quando eu chamo bebe, quando eu chamo bebe Sei que tu gosta quando eu chamo bebe, sei que tu gosta quando eu chamo bebe Olha como tá chique minha vida, ela já se hipnotiza Bola um beck pra nós fumar, eu faço assim que ativo nossa presa Tchau Tchau Tchau